Ora, e uma das questões centrais na agenda política e diplomática da Cplp é justamente a Guiné-Bissau. Mais concretamente, as eleições legislativas marcadas para 10 de março. A Comissão Eleitoral do país recebeu hoje da ONU parte substancial dos materiais para eleições legislativas, como disse, marcadas para 10 de março. A Guiné-Bissau vai contar com o apoio da ONU, dos Estados-membros da Cplp, da Itália, Japão, CDO e União Europeia. A Comissão Eleitoral guiniense diz estar preparada para o pleito para que essas eleições sejam livres, justas, isentas e credíveis. O Presidente da República, que é Presidente em exercício da Cplp, disse que juntamente com o Governo estão a envidar esforços para observarem como está o processo pré-eleitoral. O que nós esperamos é que se realizem essas eleições num clima de tranquilidade, num clima de disputa eleitoral, democrática, que os resultados eleitorais sejam aceitos pelos que não vencer as eleições. Mas também nós esperamos é que o pós-eleições do corra com normalidade e tranquilidade, de forma que os guineenses possam retomar os caminhos da normalidade democrática, os caminhos do progresso e desenvolvimento. Em articulação com o Governo, é possível, se houver condições, que o Presidente da República de Cabo Verde e também o Governo façam contactos próximos para, digamos, no terreno observar como vão as coisas de ponto de vista do processo pré-eleitoral. Observações feitas pelo Chefe de Estado, o Jorge Carlos Fonseca, que também é Presidente em Exercícios da Cplp.